As recentes ameaças de abandonar o movimento democrático de Moçambique, vindas de membros preponderantes desta formação política, como é o caso de Fernando Mundial, deputado e membro da comissão política do MDM, que recentemente recusou ser cabeça de lista para a cidade de Maputo, não enfraquece o partido. Aliás, torna-no mais forte. O MDM entende que é uma epopeia, é uma navegação que estamos a fazer e durante a navegação há marinheiros que tombam. O MDM é um partido que não conta apenas no seu seio de meia dúzia de candidatos, não. José de Souza vai mais longe e diz que a situação atual no MDM é sinal de crescimento e existência de democracia no partido. É o caminho que um partido grande tem de saber acolher, tem de saber trilhar. Portanto, eu pessoalmente defino isto como sendo assuntos que acontecem quando o partido é crescido. Quanto mais o partido cresce, mais situações aparecem e o partido tem de estar à altura de poder resolver essas situações. Portanto, o crescimento de um partido traz um pouco isto que estamos, portanto, a acompanhar. O Movimento Democrático de Moçambique fez a inscrição da sua candidatura para concorrer às eleições autárquicas de 10 de outubro próximo, esta quarta-feira, e diz estar seguro de que vai governar maior parte das 53 autarquias. O Movimento Democrático de Moçambique sempre disse e continuaremos a dizer que entramos para esta corrida para vencer. A inscrição dos 53 partidos políticos, que pretendem concorrer pela presidência dos 53 municípios do país, iniciou a 15 de junho e termina no próximo dia 29 deste mês. E até aqui foram inscritos seis partidos, nomeadamente Frelimo, Renamo, PJDM, Paumo, Amuse e MDM. E aí E aí E aí